O governo espera responder ao agravamento da crise política com um pacote de medidas de estímulo à economia. O presidente Temer reclamou formalmente ao Procurador-Geral da República dos vazamentos da Lava Jato e cobrou pressa na conclusão das investigações. A carta é assinada pelo próprio presidente Temer e pela advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, que entregou o documento pessoalmente ao Procurador-Geral Rodrigo Janot esta tarde. Após relatar os esforços do governo para vencer a crise, o presidente reclama que a União vem sofrendo interferência pela ilegítima divulgação de supostas colaborações premiadas em investigações criminais, uma referência ao vazamento da delação de executivo da Odebrecht. Afirma também que elas causariam um clima de desconfiança geradora de incerteza, obstruindo o trabalho do governo. São um elemento perturbador, diz o presidente, que cobra celeridade na condução das investigações e que as colaborações premiadas sejam finalizadas o quanto antes para a divulgação por completo de suas revelações. A carta do presidente Temer funciona como um gesto político, mas não tem efeito jurídico. O Procurador-Geral já havia mandado apurar o vazamento da delação de Cláudio Melo Filho, da Odebrecht. A resposta do Planalto ao agravamento da crise política será econômica. O governo decidiu antecipar medidas de estímulo à atividade econômica que devem ser anunciadas até esta quinta. A expectativa é que o pacote traga a abertura de linhas de crédito de até 25 bilhões de reais com recursos do BNDES. Relançamento do Refis, o programa que permite o parcelamento do pagamento de dívidas em impostos. A criação do Programa de Sustentação do Emprego converba de 1 bilhão e 300 milhões de reais para manutenção de 200 mil empregos. Ele prevê a redução da jornada de trabalho em 30% com redução de salário. E ainda a fixação de regras para permitir acesso ao dinheiro do FGTS. Temer também fez movimentos de aproximação ao PSDB. Desde domingo, vem recebendo a cúpula tucana em sucessivas reuniões. Discutiu hoje com o senador Aécio Neves e com o líder Aloysio Nunes Ferreira o pacote de estímulo. E pediu apoio às votações no Congresso. Voltou a cogitar a nomeação do deputado tucano Antônio Embaçaí para o Ministério como articulador político. Mas continua enfrentando forte rejeição dos líderes do chamado Centrão, O bloco que controla mais de 200 votos na Câmara. E que vêem na escolha do tucano uma interferência do Planalto em favor de Rodrigo Maia na disputa pelo comando da Casa. Eu acho até que o presidente Michel Temer percebeu essa movimentação, recuou um pouco, porque esse momento não é um momento de jeito nenhum de mar bravio. A gente precisa de tranquilidade para que a gente possa passar esse período. O líder do governo na Câmara teme que a insatisfação do Centrão barre a reforma da Previdência já na Comissão de Justiça e tenta manter a base unida no apoio ao governo. Nós precisamos de todos e é por isso que o presidente mantém esse diálogo sempre próximo, sempre permanente com todos os partidos da base, o que facilita muito o nosso trabalho tendo-nos garantido a aprovar as matérias importantes.